Oi, eu sou a Manu e eu sou meio campo e o meu objetivo no Grêmio é conquistar títulos e chegar nos pódios. Oi, Zé, obrigada. Acho que meu maior objetivo aqui é, como eu disse, conquistar títulos e chegar nos pódios. E acho que o principal, além do gauchão, com certeza, é classificar o Grêmio para Libertadores. Está sendo tranquilo, acho que o clube, no geral, é bem receptivo e está sendo uma adaptação tranquila. A minha maior referência é Marta Formiga, porque como eu sou nova, foram elas que trouxeram futebol até mim e acredito que até a maioria das meninas do Brasil. E acredito que o recado é nunca desista, né? Nunca é tarde, sempre busque aproveitar as oportunidades. Oi, Aristeu, obrigada. Minha maior meta é chegar na Libertadores com o Grêmio. É difícil, mas como meio campo, claro que é a assistência. Acho que uma das peças que fez história, né? De chegar na primeira vez na Libertadores, conquistar o título brasileiro. Oi, Iago. Abraço. Me senti muito feliz porque o Grêmio está crescendo no cenário nacional. Então, fiquei muito empolgada e feliz com a negociação. Oi, Karen. Obrigada. Eu comecei a jogar futsal com oito anos de idade. E foi na minha cidade natal, Concórdia mesmo. Mas futebol eu comecei em 2018 na Chapecoense. Aí eu tinha 16 anos. Obrigada, Heitor. Teve muita felicidade, né? Por parte da família da minha mãe, que é toda grêmista. E foi um sentimento muito feliz. Todas da minha família sempre me apoiaram muito. Então, foi algo bem empolgante e excitante pra eles e pra mim também. Minhas expectativas são as melhores, né? Além dos títulos, acho que o desempenho, né? Além dos resultados, um desempenho constante. E poder dar o meu melhor a cada jogo. E o recado pra torcida é que acompanhem a gente. Que a gente vai dar o máximo pra poder representar o Grêmio da melhor forma possível. Claro que a gente respeita muito o clube que a gente tava representando. Mas a minha vontade, sim, era de vir pro Grêmio já. Pelos resultados que vinham nos mostrando no cenário brasileiro, pelo desempenho. E com certeza era uma vontade minha, sim. Já sim, com certeza, são muito receptivos. Com certeza. Além do gauchão, acho que o principal é o brasileiro esse ano. Aqui é a Manu e o meu recado pra vocês é que vocês acompanhem a gente. A gente tá trabalhando duro todos os dias pra trazer muita alegria pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL